Teve início na tarde desta quinta-feira em Maringá, o início de mais uma operação saturação da Polícia Militar, bem como do estágio operacional dos alunos do curso de formação de soldados da ESFAEP. O Tenente Coronel Padilha explica melhor como funcionarão os trabalhos neste final de ano. Eles concluíram as disciplinas acadêmicas do curso de formação de soldados e nós estamos aplicando. Nós não estamos com todos os policiais militares porque ainda faltam concluir algumas disciplinas lá na segunda ESFAEP. E esse efetivo vai ser aplicado aqui na zona 1 e na zona 7. Principalmente em relação aos crimes contra o patrimônio que nós tivemos nos últimos 60 dias uma elevação bastante considerável. também serão utilizados em operações policiais militares por conta também do estágio, propriamente dito. Estagiando com o efetivo da Rotam, com o efetivo da Rocam, Pelotão de Choque, Rádio Patrulha, Policimento Comunitário. Enfim, todas as modalidades do 4º Batalhão. Esse efetivo deve permanecer nas ruas até o final de dezembro porque já também com horário diferenciado do comércio no mês de dezembro, já tradicionalmente a Polícia Militar faz essa aplicação de efetivo. Soma-se aqui hoje, nesta tarde, 40 policiais militares no curso de formação de soldados, como eu falei, mais 40 policiais que compõem tanto o serviço administrativo e operacional do 4º Batalhão. Só na ESFAEP estão sendo formados quantos? Na ESFAEP estão sendo formados, nesse momento, 153 policiais militares. Mais 30, cerca de 30 policiais militares serão destinados ao 7º Batalhão Cruzeiro do Oeste. Os demais deverão ficar aqui no 4º Batalhão. Então, em torno de 120 policiais militares ficam no 4º Batalhão. Não para atender tão somente Maringá, mas também a área do 4º Batalhão que compõe 25 municípios. E a permanência deles na cidade, qual período? O período de permanência, como eu falei anterior, até o mês de janeiro, quando há formatura, que daí nós distribuímos efetivamente dentro das cidades e da prioridade que nós destinamos esses policiais militares em toda a região. Por exemplo, nós temos uma defasagem muito grande na região de Colorado, principalmente Astorga, Santa Fé. Já temos o compromisso com aquelas comunidades de completar o efetivo. Então, muitos policiais vão para aquela região. Mas posso dizer certamente que metade desse efetivo permanece na cidade de Maringá. E não cobre a defasagem que vocês têm ao longo dos anos? Não, sempre estamos correndo atrás disso. Sempre estamos correndo dentro do nosso quadro organizacional. Vai praticamente completar o efetivo do 4º Batalhão. Mas já desde o ano passado, a gente está pedindo a reestruturação do quadro organizacional do batalhão no sentido de ampliar. Já temos uma proposta governamental nesse sentido. Por exemplo, de criar mais uma companhia em Maringá. Aumentando aqui no quadro organizacional em torno de 209 policiais militares. Dividir a cidade em dois. Zona Norte e Zona Sul. Para que possamos dar o melhor atendimento operacional por parte do 4º Batalhão. Isso está em estudo? Isso está já na mesa do governador. No sentido de que seja autorizado por ele a assinatura. Não impacta em orçamento nesse momento. Porque a autorização, ela só a nível organizacional. Impacta na hora da contratação. Então, esperamos que isso seja aprovado brevemente. Vamos lutar para isso, inclusive.